Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim Criativo Olha só quantas ideias inspiradoras está de você reproduzir aí no seu quintal Criando um cantinho aconchegante Aproveite essa seleção de ideias realmente inspiradoras Para você usar como base para replicar algo semelhante aí no seu quintal Jardim Criativo Jardim Criativo Jardim Criativo Jardim Criativo Jardim Criativo Jardim Criativo